Olha o ar e sai o mar, vem no mar, e vai somente ver o céu, ilumina o chão. Parece paz, parece magia a razão, mas aceita a esperança, feita o sol e o bonde. Sim, brilha no coração, feita o canção de amor, faz esquecer a dor. Sim, faz renovar a fé, a fé de quem não crê, faz tudo renascer. Olha o ar e sai o mar, vem no mar, e vai somente ver o céu, ilumina o chão.